Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, que é o Zagueirão Camutanga, atleta de 28 anos de idade, que atualmente está na equipe do Náutico. Eu queria tentar trazer um pouco mais a respeito dos detalhes do jogador, lembrando que o Goiás chegou a fazer uma sondagem, até mesmo a imprensa verde soltou uma matéria importante sobre isso, a gente gravou um vídeo aqui também no mês passado. Inclusive o Goiás, naquelas negociações, tinha sido já acordado com a direção do Náutico, com essa sua liberação do Zagueirão Camutanga, que acabou sendo vetada pelo Paulo Altoori. Então era um nome sim que agradava a direção Esmeraldino. Você pode até estar se perguntando agora também sobre a relação dele com o Atlético Goianiense, que aconteceu mais ou menos duas semanas atrás, até mesmo o Feras do Esporte, da Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia, tinha confirmado que já estava acertado com o Atlético Goianiense, mas a direção do Náutico não liberou, tá bom galera? Então assim, ele não está acertado ainda nesse momento com a equipe do Atlético Goianiense. Ele tem contrato com o Náutico até o final da temporada, ou seja, até 31 de dezembro de 2022, e o Náutico não vai liberar o jogador sem uma recompensa financeira. O Camutanga gostou sim da ideia de mudar para a Goiânia, para defender o Atlético Goianiense na disputa do Brasileirão. Acho que é um jogador também que estaria disposto a deixar o Náutico na aposta desde a temporada de 2018 na equipe de Recife. Seu contrato só vai até o final do ano, já tinha renovado ainda na metade de 2021, jogador que inclusive teria despertado interesse de outros clubes do futebol brasileiro, mas a princípio deve seguir sim no Náutico. Fez algumas partidas importantes também na Copa do Nordeste. Acho bom a gente esperar tanta definição do torneio interestadual e também na disputa do Campeonato Pernambucano. O Camutanga que na última Série B fez uma campanha muito boa com a camisa do Náutico. Ele entrou em campo 40 vezes do ano com 3 gols marcados na temporada, sendo inclusive um deles contra o Goiás. O Camutanga contra o Goiás realmente jogou muito bem nos dois jogos. Dava até raiva de ver a cara dele ali no jogo. No primeiro ele salvou aquele gol do Ale Fumanga na cara, em cima da linha. E também no segundo acabou marcando um dos gols da vitória do Náutico por 3x1. Você não tem que enganar. Então assim, o Camutanga jogou muito bem. Felizmente o Goiás conseguiu acesso. Agora está aí disputando também a Série B do Brasileirão. Foi um nome que a torcida pediu muito. Enfim, fez muito barulho lá no Instagram. A direção do Goiás conseguiu essa liberação, mas sendo vetado pelo Paulo Altuori, segundo informações do Sintonia Esmeraldino. Beleza? Quero saber a sua opinião a respeito do Vitor Mendes, também do Zagueirão Camutanga. Se poderia ser boas opções para o time Esmeraldino. Agora o Paulo Altuori já saiu. O Goiás tem essa vantagem por um lado. Mas o Sidney, Zagueirão e já experiente, foi contratado. Você acha que eu preciso de mais um reforço? Qual dos dois aqui você ficaria? E também a respeito dessa situação, essa polêmica envolvendo o Paulo Altuori. A gente já gravou um vídeo sobre. Vou deixar o link aqui em cima. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E também se inscrever em nosso canal. E também se inscrever em nosso canal.